E aí você vai viajar de navio, mas você não sabe o que você vai fazer nas paradas do navio. Vai comprar a excursão do navio? Vai descer por conta própria? Se descer por conta própria, vai fazer o que naquele destino? Você já sabe. Eu sou a Andrea do blog Top 5 Tour e é sobre isso que a gente vai papiar hoje. Sobre o que fazer nas paradas do navio. Bora? Bom, gente, esse aqui é um vídeo que eu prometo que eu vou trazer pra vocês falando especificamente de alguns destinos que o navio tem o costume de parar, tá? Seja em temporada brasileira, seja fora do Brasil, enfim. Esse vídeo que eu tô fazendo aqui vai ser um vídeo um pouco mais geralzão pra vocês pelo menos se organizarem, terem uma ideia, né? O foco pra pensar o que vocês vão fazer naquele destino que o navio do seu itinerário vai passar. Então, obviamente, a primeira coisa de dica que eu dou, né? Que nem preciso dar, veja bem, que é óbvio. O que você vai fazer no destino, a parada do navio, vai depender do destino, naturalmente. E que, como eu disse, você tem a opção de comprar a excursão do navio, como eu já falei nesse vídeo aqui, vou deixar linkadinho na descrição, que é extra pacote, mas eles oferecem algum tipo de passeio nos destinos que o navio para. Ou você pode descer por conta própria. Bom, gente, o que eu falo aqui pra vocês é assim. Se o destino tem praia, praias bacanas, que valem a pena você conhecer, vale a pena você pesquisar qual é uma praia super legal naquele destino e ir direto pra praia pra aproveitar o dia ali, enquanto o navio vai ficar naquele destino, tá? Você também tem a opção de pegar um city tour e conhecer, sei lá, talvez a parte cultural daquela cidade. Ou mesmo fazer um city tour parando por algumas das praias e conhecer vaga. Só que você não vai acabar conhecendo ou aproveitando tanto assim. Você vai passar por ela. Se você for dessa vibe, beleza. Se você quiser aproveitar um pouco mais, eu acho mais legal escolher uma praia e ir pra ela. Em Búzios, por exemplo, tem aqueles aqua táxis, né? Que é um táxi, que é tipo uma lanchinha, né? Não chega a ser uma lancha, mas que eles andam pelo mar. E levam você do ponto X ao ponto Y, a praia tal. Como também tem passeio de buggy, que você também pode pegar, passear, fazer um tour por Búzios de uma maneira geral. Ou ir para uma praia determinada. São opções que você tem pra fazer. No Caribe, você também pode fazer esse tipo de escolha. Você desce e assim que você desce, você pega um Uber, você pega um táxi, uma van. Normalmente, gente, uma preocupação muito grande das pessoas é Ai, mas eu não peguei a excursão do navio, eu vou descer do navio. E aí? Não vai ter ninguém lá. O que eu vou fazer? Pra onde que eu vou, gente? Normalmente, assim que você desce do navio, o que você encontra de gente oferecendo serviço E também, em muitos locais você desce, você já encontra um ponto de apoio turístico. E esse próprio ponto de apoio turístico vai te dar opções de passeios, pra onde você ir, que tipo de passeio fazer, quanto que custa. E você já vai conseguir se organizar. Apesar de que sempre é bacana, né? A gente, antes da viagem, como eu já falei por aqui, a gente ter uma ideia do destino e já saber mais ou menos o que pretende fazer naquele destino. Inclusive pra não perder tempo. Né? Então fique tranquilo, porque mesmo que você não tenha fechado nenhuma excursão do navio, assim que você descer, você vai encontrar opções de passeios com as pessoas que estão ali. Uma outra opção também que vocês têm, dependendo do destino, é conhecer pontos turísticos que tenha próximo do porto. Salvador, por exemplo. Quando o navio atraca, mercado modelo, elevador Lacerda e Pelourinho, gente, super dá pra você conhecer caminhando. Então nada impede de você descer do navio, ir caminhando até ali, fazer as fotocas, conhecer os pontos turísticos e voltar pro navio depois, dependendo do tempo. Que você estiver ali, isso você tem sempre que ficar ligado, tá? No horário de volta do navio, porque o navio não espera o passageiro. Repito, sacou? Ilhabela, por exemplo, assim que você chega no pier ali de Ilhabela, você já tem todo o centrinho que tem igrejinha, você pode passar por lá, você pode descer pra comer lá, conhecer um centrinho charmosinho que tem, ou pegar algum táxi, algum ônibus e ir pra alguma praia. As melhores praias de Ilhabela, elas são mais distantes ali da onde a gente desce do navio, tá? Búzios também tem a opção de você descer ali no pier, você ir caminhando até a Rua das Pedras. E foi o que eu fiz na última viagem que eu fiz, mas na verdade eu acabei fazendo isso porque eu acabei descendo tarde do navio. Eu não ia dar tempo de fazer muita coisa, eu só fui caminhando até lá, dei umas bandas por lá e depois voltei pro navio, tá? Mas também é uma opção. Outra coisa que eu falo pra vocês também fazerem durante uma parada de navio, se vocês tiverem sem ideia, gente, apesar de que eu repito, prometo que eu vou trazer ideias específicas de todos os destinos, tá? Se não de todos, de vários. Em vídeos depois aqui que eu trago pra vocês. Outra ideia que eu dou é o seguinte, pega o diário de bordo que fala sobre as excursões do navio, gente. O próprio navio vai te dar ideia do que fazer naquele destino. Inclusive, depois você vai poder comparar o preço, se você não pegar a excursão, do quanto você pagaria naquela excursão pra fazer aquele determinado passeio e você faz o mesmo passeio de outra forma, descendo por conta daquele destino. Dá até depois pra você fazer esse comparativo pra saber se valeu a pena, que normalmente vale, tá? Então o próprio navio vai te dar ideia sobre isso. O navio que tiver aplicativo, você vai encontrar esses serviços de excursão no próprio aplicativo, antes mesmo de você embarcar pelo site também, que já pode ir te dando ideia de montar o seu roteirinho naquele destino. E você, o que gosta de fazer nas paradas do navio? Conta aqui pra mim nos comentários e vamos papear sobre isso. E é isso, minha gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Vou deixar vocês com essa playlist aqui pra vocês assistirem que tem uma porção de dicas sobre cruzeiros marítimos. Porque se você tá aqui, é porque você gosta de cruzeiros, né? Acertei! A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto